Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alma submerge nos mares de luz e de santidade da Mãe Celestial e junto com ela pede que venha o reino da divina vontade, a terra. Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo, em mim sinto o vosso amor transcendente, transbordante. Vejo com grande gozo que já estás despojando-os de vosso manto de justiça e preparando-os a uma nova festa, talvez maior do que aquela que gozaste na criação do homem. Fazes fluir mares de potência, de sabedoria, de amor e de beleza, indescritíveis. E juntando todos esses oceanos, chamas a vida, em virtude de vossa palavra onipotente, a nossa pequena Rainha. E a criais assim, tão pura, sem mancha e tão rica em beleza, até extasiar a vossa mesma divindade. A conceição dessa Imaculada Rainha, abriram-se as festas entre o céu e a terra, e toda a criação se regozijou e festejou sua soberana. Também eu prostro-me diante daquela que é objeto das complacências do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E convido o céu, o sol, o vento, toda a criação, os anjos e cada ser humano, para entoar hinos comigo, a pequena Rainha, apenas concebida, e a reconhecê-la como Senhora, como Mãe, e como a mais bem-aventurada entre todas as criaturas. Olha, minha Mãe, cada um dirige a Ti seu coração, seus olhares, nossa sorte está em Tuas mãos. Por isso, nesse primeiro ato de Tua conceição, insistamos todos juntos ao nosso Pai Celestial e gritemos, venha ao reino da Tua divina vontade, a terra. Mãe Santa, apresenta-nos a Teu Deus, e Ele sente-se-á vencido, vendo que todas as criaturas estreitadas em torno a Ti, dizem junto contigo, a terra. Mãe Santa, apresenta-nos ao Teu Deus, e Ele sente-se-á vencido, vendo que todas as criaturas estreitadas em torno a Ti, dizem junto contigo, venha ao reino do Teu divino fide. Sim, ó divinas pessoas, Vós não fazeis outra coisa que derramar continuamente amor sobre a recém-concebida Rainha. Nem cessais de conceder-lhe novas graças para fazer seus mares sempre mais extensos e intermináveis. Nessa criatura celestial, Tu vês aquela que tudo deve dar, que deve reparar por tudo, aquela que deve restituir completamente toda a glória da criação. Por isso, imediatamente manifestas a ela a história do homem caído, vossa dor, a vossa adorável vontade rechaçada pelas criaturas, e enquanto lhe confias tudo, ela generosamente faz a vós o dom de sua própria vontade e jura nunca querer reconhecer sua própria vontade humana, submergindo-se então em vosso fiat. Ela o toma por sua própria vida, dá-lhe o domínio sobre si mesma, e deste modo forma na sua alma o reino do divino querer. Eis que já escuto ressoar seu contínuo estribilho, venha ao reino da redenção, venha ao verbo a terra, venha a paz entre o Criador e a criatura. Pai Eterno, não descerei de vosso seio se não me concedeis o que eu peço. Eu também, ó Pai Celestial, repetirei junto com a minha pequena Rainha o meu acostumado estribilho, venha ao reino da divina vontade. Longe de separar-me de teu colo paterno, aceitar-me-ei a ti com meus braços, de modo que tu assegures que a divina vontade não será somente conhecida e amada pelos homens, mas que reinará sobre eles com um triunfo completo. Minha Mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade e fide.